Bem-vindos ao canal! Check it! Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então vamos lá! Primeiro de março e o título de hoje é Dias Tristes Vitor está triste Um amigo está indo embora em um trem Algum de seus amigos já se mudou para outro lugar? Talvez tenha sido você que tenha se mudado e deixado seus amigos para trás Quando você está triste é bom orar Pode falar com Deus dizendo que quer se sentir melhor Deus quer que conversemos com Ele quando estamos tristes Ele é um bom ouvinte Repitam comigo o versículo de hoje O Senhor Deus Nosso Rei Vai enxugar as lágrimas Do rosto de todos nós Isaías 25, 8 Agora vamos orar? Deus me escuta Quando estou triste E me lembra da alegria Que nele existe Agora você está pronto para dormir Boa noite crianças Até amanhã O link dos três últimos vídeos está na descrição Confira Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like E aí E aí Amém.